Você que quer colocar um ponto de tomada novo aí na sua residência e não quer fazer quebradeira, eu tenho a solução para você. Utilize tomadas de sobrepor. Iremos mostrar para vocês como fazer uma ligação de uma tomada de sobrepor a partir de um ponto de tomada existente. É muito simples, fácil de fazer e você não vai precisar usar furadeira. Eu vou puxar um ponto novo dessa tomada e vou instalar ela mais ou menos nesse ponto aqui. Para isso, vou estar utilizando uma tomada de 10 amperes de sobrepor. Canaleta Sistema TX com dupla face e fio 2,5 mm. Lembrando que para sistemas de tomada, a fiação mínima é de 2,5 mm conforme NBR 5410. Atenção! Antes de você fazer a instalação elétrica, desligue o disjuntor correspondente ao circuito e se você não souber, desligue a energia geral, seja do apartamento ou seja da residência. O primeiro passo que nós iremos fazer é remover essa tampa para ter acesso à fiação. Próximo passo, eu vou colocar a nossa canaleta. Você observe aqui que ela tem uma dupla face. Passe, basta tirar a proteção da cola e fixar na parede. Passe a mão para poder fazer uma ótima fixação, evitar que ela caia. O próximo passo é nós colocarmos a tomada de sobrepor lá no ponto final. Observe que ela já tem o local certinho para poder você encaixar a canaleta. Eu simplesmente cortei aqui com o estilete. Agora nós iremos fazer a fixação da tomada de sobrepor. Mas e aí, eu não tenho furadeira. Como que eu faço? Simples. Você vai utilizar fita dupla face. Iremos colocar uma dupla face em cada extremidade e um reforço aqui na parte central. Agora nós iremos tirar a proteção da cola e fazer a fixação. Vou fazer a fixação. Lembrando, mantenha pressionado entre 20 a 30 segundos. Vamos passar agora a afiação. Deixe mais ou menos 4 dedos de sobra do cabo dentro da caixinha. Veja como ficou. Vamos fechar a canaleta. Aqui na tomada, com o pino central para cima, nós temos do lado esquerdo nosso neutro, que será ligado o fio azul, pino central o terra e o pino da direita o fio de fase, que está representado aqui pela cor preta. Finalizei a ligação. Observem como ficou. Certifique-se se não está frouxo. Pronto pessoal, aqui já finalizamos, fechamos. A caixinha está bem fixa. Vamos agora fazer a derivação lá no ponto de tomada. Chegou a hora de fazer a conexão aqui nesta outra tomada. E a derivação será feita no condutor. Não será feita aqui na tomada. Então nós iremos decapar os fios aqui e ligar cor com cor. Finalizado aqui a emenda de derivação, agora é só fazer a isolação. Pessoal, finalizamos a instalação. Está tudo certinho, tudo pronto. E eu vou deixar uma dica importante para você. Esta extensão que a gente puxou de um novo ponto de tomadas, ela não pode ser feita para equipamentos que demandam alta potência, em qual micro-ondas, forno elétrico. No nosso caso aqui, nós iremos ligar uma televisão, um carregador. São cargas baixas que não vão interferir aí no sistema de instalação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!